Predir-se 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 Tratar 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 Entrar em erupção 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 Cavalheiro 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 Acreditam 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 Cansado 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 Amado 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 Lógico 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 Experiência 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 Importam 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 Perder-se Perder-se Tratar Tratar Entrar em erupção Entrar em erupção Cavalheiro Cavalheiro Acreditam 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 Cansado Cansado Amado Amado Longe Longe Experiência 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 Importam Importam Poucos 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 Certamente 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 Voar Voar Cavalo 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 Verdadeiramente 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 Lento 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 Fonte 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 Deficiente 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 O O O O O O Poucos Poucos Certamente 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 Verdadeiramente 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 Declado 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 O O O Relatório 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 Brilhante. Pressione. 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 Trem. 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 Pena. 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 Incrível. 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 Queimar. Quemar. 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 Pinista. 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 Nacional. 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 Relatório. Relatório. Brilhante. Brilhante. Pressione. Pressione. Trem. Trem. Pena. Pena. Incrível. Incrível. Queimar. Queimar. Pinista. 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 Tradicional. 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 Nacional. Nacional. Canguru 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 Cuidado 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 Acidente 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 Semeante 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 Charlatão 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 Envergonhado Apertar 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 Liberdade 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 Truque 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 Mativo 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 Canguru Canguru Cuidado Cuidado Acidente Acidente Semeante Semeante Charlatão Charlatão Envergonhado Envergonhado Apertar 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 Liberdade Liberdade Truque 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 Metro Metro Proprietário 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Taxa 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 Tasha Mostro Desejo Nem Sugerir 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 Desaparecer 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 Baixo 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 Em Vez Em Vez Taxa Taxa Ganhar 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 Mostro Mostro Desejo Desajo Nem Nem Sugerir Sugerir Desaparecer Desaparecer Baixo 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 Perdoar 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 Sincer 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 Ovelha Ovelha Remo 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 Construtor 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 Amigo por correspondência Enterrar 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 Estragar 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 Separado 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 Escolher 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 Perdoar Perdoar Sincero Sincero Ovelha Ovelha Remo Remo Construtor Construtor Amigo por correspondência Amigo por correspondência Enterrar Enterrar Estragar Estragar Separado 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 Escolher Escolher PICANTE 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 TORR 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 CULHEITA 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 golpe 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 cruz 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 km 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 tráfego 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 Pipoca 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 Alma 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 Picante Picante Torch Torch Culhaita Culhaita Perfeito Perfeito Golpe Golpe Cruz Cruz Clómetro Clómetro Tráfego Tráfego Pipoca Pipoca Alma 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 Tempestade 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 Brين Brin least Brám Br grass BrMA syntax Trans Fada 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 Sino 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 Exterior 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 Poder 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 Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Perfeito 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 Advogado 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 Tempestade Tempestade Greve Fada Fada Sino Sino Exterior Exterior Poder Poder Em direção a Em direção a Perfeito Perfeito Parede Parede Advogado Advogado Operação Operação Karma Operação 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 Batida 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 Conquistar 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 Discurso 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 Comunicação 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 Barco 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 Castanho 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 Cortina 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 Borda 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 Cintilação 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 Operação Operação Batida Batida Conquistar Conquistar Discurso Discurso Comunicação Comunicação Barco Castanho Castanho Cortina Cortina Borda Borda Cintilação 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 Difícil Difícil Parece 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 Sorts 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 Suitário 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 Inundar 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 Fundição 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 Ciclo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Temperatura 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 Tipo Tipo Difícil Difícil Parece 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 Sorts Sorts Solitário Solitário Inundar 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 Ao longo Temperatura Temperatura Petinho 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 Problema 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 Honestidade 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 Frango 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 Aguarde 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 Tornar-se shaping Orient Portão 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 Concurso 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 Desolado 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 Norte 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 Petinho Petinho Problema Problema Honestidade Honestidade Frango Frango Aguarde Aguarde Tornar-se Tornar-se Portão 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 Concurso Concurso Desolado Desolado Norte Norte Início 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 Mistério 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 Ladra-o 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 Frase No exterior No exterior No exterior No exterior Tijolo 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 Guerra 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 Verifica 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 Ciúmes 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 Mueva 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 Início Início Mistério 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 Ladra-o 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 Frase 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 No exterior No exterior No exterior Tijolo 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 Ciúmes Moeda Moeda Prisão 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 Distância 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 Asa 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 Efeito 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 Custo 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 Esforço 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 Molhado 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 Estátua 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 Gordura 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 Prisão Prisão Distância Distância Asa Asa Efeito Efeito Custo Custo Esforço Esforço Cobertura Cobertura Molhado Molhado Estátua 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 Gordura 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 Chateado 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 Geral 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 Apesar Apisar 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 Braço 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 Essar 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 Etoile Etoile atual provista 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 rota 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 couro 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 chateado chateado geral geral apesar apesar braço braço assar assar avenida avenida atual atual provista provista rota rota couro 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 portátil 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 chão chantarem chão chantarem chão 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 Chuva Opinião 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 Segue 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 Entre 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 Movimento 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 Enganação 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 Haja 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 Imperador 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 Portátil Portátil Chantar Chantar Chuva Chuva Opinião Opinião Segue Segue Entre Entre Movimento 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 Enganação Enganação Haja 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 Imperador Imperador Guia 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 Independência 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 Algum lugar Algum lugar Respirar 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 Pintura 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 Desastre 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 Conduzir 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 Em vez de 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 Tremor de terra 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 Guia 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 Independência 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 Algum lugar Algum lugar Sensão Respiro Jardim Respirar Ap mid Pintura Pintura Desastre Desastre Contuzir Conduzir Em vez de Em vez de Tremor de terra Tremor de terra Espero Espero Recusar 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 Reciclar 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 Rapidez Terra 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 Tribunal 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 Avião 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 Máquina 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 Honesto 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 Apreciar 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 Falhou 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 Recusar Recusar Reciclar Reciclar Rapidez Rapidez Terra Terra Tribunal Tribunal Avião Máquina Máquina Honesto Honesto Apreciar Apreciar Falhou Falhou Abaixar 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 Voz 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 rápido 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 quadrinho 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 estúdio 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 músico 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 treinador 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 coração 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 escritório 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 convite 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 Abaixar Abaixar Voz Voz Rápido Quadrinho Quadrinho Estudio Estudio Músico Músico Treinador Treinador Coração Coração Escritório Escritório Convite Convite Cultura 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 Futebol 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 Cinto Sinto 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 Juiz 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 Descobrir 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 Futuro Lixo 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 Ventilador 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 Direção 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 Vidro 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 Cultura Cultura Futebol Futebol Cinto Sinto Juiz 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 Descobrir 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 Lixo 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 Ventilador 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 Direção Direção Vidro 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 Linha 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 Mundo 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 Sentido 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 Alegre 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 Cimeira 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 Compromisso 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 Roba 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 Empurrar 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Dirigir 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 Linha Linha Mundo Mundo Sentido Sentido Alegre Alegre Cimeira Cimeira Compromisso Compromisso Roubar Empurrar 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 Pereira Período de férias Período de férias Período de férias Dirigir Dirigir Oriental 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 Sempre 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 Calendário 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 Metade 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 Aconselhar 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 Milha 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 Ocidental 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 Reunião Piramide 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 Decidir 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 Oriental Oriental Sempre Sempre Calendário Calendário Metade Metade Aconselhar Aconselhar Milha Milha Ocidental Ocidental Reunião Reunião Piramide Piramide Decidir Decidir Destruir 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 Largo 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 Dentro 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 Aeroporto 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 Condutor 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 Avido 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 Caridade 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 Crescimento 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 Instructor 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 Mordida 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 Destruir-se Destruir-se Largo Largo Dentro Dentro Aeroporto Aeroporto Condutor Condutor Ávido Ávido Caridade 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 Crescimento Crescimento Instructor Instructor Mordida 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 Tumelo 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 Simples 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 Explicar 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 Sistema 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 Senhor Senhor Machucar 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 Fertiu 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 Pacífico 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 Científico 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Túmulo Túmulo Simples Simples Explicar Explicar Sistema Sistema Senhor Senhor Machucar Machucar Fertil Fertil Pacífico Pacífico Científico 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 Local na rede internet Local na rede internet Gelo 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 Resultado 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 Uivo 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 Imenso 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 Costa 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 Organização 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 Piloto 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 Aumentar 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 Atraso 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 Tufon 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 Telefone Gelo Gelo Resultado Resultado Uivo Uivo Imenso Imenso Costa Costa Organização 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 Piloto 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 Aumentar 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 Atraso 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 Tufon 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 Med A Medida Medda A Medida A Medida A Medida A Medida Além de Além de Sobre 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 Preencher 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 Clássico 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 Carteira 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 Tambor 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 Personalizadas 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 Estação A medida A medida Média Média Além de Além de Sobre Sobre Preencher Preencher Clássico Clássico Carteira Tambor Tambor Personalizadas Personalizadas Estação Estação Menos 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 Pote 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 Excelente 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 Causa 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Humano 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 Pegar 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 Adormecido 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 Mente 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 Bandeira 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 Menos Menos Pote Pote Excelente Excelente Causa A floresta A floresta Humano Humano Pagar Pagar Adormecido Adormecido Mente Mente Bandeira Bandeira Partem 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 Serias 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 Lida 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 Dieta 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 Fantasma 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 Diferença 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 Oceano 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 Diamante 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 Língua 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 Cinzento 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 Partem Partem Sérias Amor Serias Lida Lida Dieta Dieta Fantasma Fantasma Diferença Diferença Oceano Oceano Diamante Diamante Língua Língua Cinzento Cinzento Sabedoria 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 Milhão 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 Sensato 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 Amizade 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 Título 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 Paciente 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 Espelho 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 Ferramenta 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 Rezo 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 Sujo 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 Sabedoria Sabedoria Milhão Milhão Sensato Sensato Amizade Amizade Título Título Paciente Paciente Espelho 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 Sujo. Mentira. 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 Bateria. 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 Conto. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Retorna. 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 Secum. 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 Patro. 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 Objeto. 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 Rapidamente. 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 Acento. 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 Mentira. 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 Bateria. Bateria. Conto. 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 Com um ouro. Com um ouro. Retorna. 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 Século. Século. Pato. Pato. Objeto. Objeto. Rapidamente. Rapidamente. Acento. Acento. Clima. 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 Perceber. 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 Teatro. 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 Visão. 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 Visão Tecnologia 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 Fresco 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 Realizar 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 Especial 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 Calma 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 Abaixo 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 Clima Clima Perceber 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 Teatro Teatro Visão Visão Tecnologia 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 Fresco 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 Realizar Realizar Especial 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 Aria 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 Inteligente 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 Chão 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Maravilha 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 Trimestre 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 Escova 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 Toque 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 Biscoito 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 Área 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 Inteligente Inteligente Chão 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 De madeira De madeira Cartão postal Cartão postal Maravilha 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 Trimestre 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 Escova 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 Toque 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 Biscoito 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 Completo. Completo. Contagem. 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 Se há heranha. Se há heranha. Se há heranha. Se há heranha. Cadeia. 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 Valioso. 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 Dimit. 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 Limite. Porcento. 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 Dinheiro. 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 Produzir. 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 Fim. 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 Completo. Completo. Contagem. Contagem. Ciaia. 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 Limite Porcento Porcento Dinheiro Dinheiro Produzir Produzir Fim Val 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 Surar Surar Chorar Chorar Subir 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 Suponha 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 Diz 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 Mar 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 Urar Or Or Orar 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 Enquanto 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 Estilo 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 Val Val Churar Churar Subir Subir Suponha Suponha Desde há Desde há Mar Mar Orar Orar Continuar Continuar Enquanto Enquanto Estilo Estilo Lápis 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 Nível 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 Banhar 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 Banheiro Poluir-se 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 Jato 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 Rocha Feio 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 Multidão 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 Café 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 Lápis 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 Nível Nível Banheiro Banheiro Poluir-se 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 Jato 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 Caro Caro Rocha 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 Feio Feio Multidão 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 Café 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 Já 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Facto 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 Energia 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 Polo 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 Nuvem 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 Capitão Impressionante 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 Saltar 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 Formato 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 Já Regulho Regulho Facto Facto Energia Energia Polo Polo Nuvem Nuvem Capitão 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 Impressionante Impressionante Saltar 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 Formato Formato Padaria 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 Vencimento 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 Através 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 Bonito 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 Proposito 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 Agradável 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 CURSO 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 TODO 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 ANTIGO 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 SALVE 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 PADARIA PADARIA VENCIMENTO VENCIMENTO ATRAVÉS DA ATRAVÉS DA BONITO BONITO PROPÓSITO AGRADÁVEL 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 CURSO 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 TODO TODO ANTIGO 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 SALVE SALVE PIA 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 TESOURO 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 CULPA 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 EVITA 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 Lixo 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 Sete 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 Proteger 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 Presente 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 De repente De repente De repente De repente Biblioteca 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 Pia 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 Tesouro Tesouro Culpa Culpa Evita 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 Lixo 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 Sete Sete Reperto Proteger 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 Presente 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 De repente De repente Biblioteca Biblioteca Cumprimentar 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 Cinza 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 Membro 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 Ficção 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 Silêncio 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 Prata 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 Chocar 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Deus 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 Cumprimentar Cumprimentar Cinza Cinza Membro Membro Ficção Silêncio Silêncio Prata Prata Chocar 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 Estrangeiro Estrangeiro Lugar algum Lugar algum Lugar algum Deus Deus Dificilmente 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 Postar 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 Grama 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 Capacete 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 Permitir 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 Nervoso 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 Experimentar 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 Sul 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 Corredor 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 Limora Limora Dificilmente Dificilmente Bastar Bastar Grama Grama Capacete Capacete Permitir Permitir Nervoso Nervoso Experimentar Experimentar Sul Sul Corredor Corredor Cremora Limora Tremora Pavimentar 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 VENTO PESADO AINDA 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 É SIN SENDO É SIN SENDO É SIN SENDO TROCA 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 CÉREBRO 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 EMPRESTAR 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 CISNE 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 ARMA DE FOGO 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 PAVIMENTAR PAVIMENTAR Vento Vento Pesado Pesado Ainda Ainda Assim sendo Troca Troca Cérebro Cérebro Emprestar Emprestar Cisne Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo